Olá, melhorada linda, tudo bem com vocês? Começando um vídeo aqui de respondendo perguntas e pra você que ainda não me segue, bora me seguir lá no Instagram foi lá que eu coloquei uma caixinha de perguntas, falei pra vocês perguntarem o que vocês quiserem porém, né, as perguntas, a maioria das perguntas foi sobre a gravidez e gente, sério, sabe aquelas coisas que a gente sonha, mas que a gente nunca sabe quando que vai acontecer? a gente sabe que um dia vai acontecer, mas não sabe quando e nem como, né, e eu agora estou assim tipo, eu tô grávida e eu ainda não acredito, não caiu a minha ficha, tô gravando esse tipo de vídeo é incrível, né, gente, e eu já estou aí no quinto mês, dá pra acreditar nisso? Glória a Deus por tudo, né, gente, muito feliz, e bora lá então responder as perguntas de vocês A Valéria Odilon, underline, perguntou, vai fazer o chá revelação ou vai querer saber logo o sexo do bebê? Aí a gente vai saber logo o sexo do bebê, porque, gente, eu sei que é muito lindo, eu sei que é muito legal eu queria também, mas qualquer coisa que a gente estava pensando sobre fazer ia alguma quantia de dinheiro e vocês sabem que a gente está mudando de casa, e qualquer coisinha, gente, qualquer coisinha mesmo que fosse fazer, só eu e o Lucas até, ia alguma quantia de dinheiro, então preferimos não gastar com isso, né eu sei que muitas, né, amam, acham legal, mas por aqui não vai ter não A Thalita Grisort perguntou, já escolheu o nome do baby ou da baby? Já, nós já tínhamos desde a época do namoro, não sei quando foi que a gente decidiu esses dois nomes pra menino ou pra menina, mas eu lembro que desde o começo do namoro tinha alguns nomes que eram os nossos favoritos e aí até que a gente chegou nesse, tipo, nossa, é esses dois nomes aqui A Elinzita 200 perguntou, a hora do parto te preocupa? Pensa muito sobre? Pensar muito eu acho que eu penso, porque eu penso todo dia, principalmente antes de dormir Mas me deixar preocupada? Não A Bianca Silva 9785 perguntou se o bebê vai nascer no particular E não, não vai nascer no particular Tudo indica que vai nascer aqui em Cruzeiro mesmo, no SUS E, gente, eu não tenho convênio e pra pagar um particular é bem carinho, né? A Lu Fernandes LF perguntou, quando vai saber o sexo? Bom, eu agora estou de 19 semanas e 5 dias, se eu não me engano Na 21ª a gente vai fazer mais uma outra ação e aí vai ser confirmado o sexo, né? Do baby, e aí a gente vai contar então pra vocês Ainda estou pensando aqui como é que a gente vai fazer um vídeo Pra falar, finalmente, qual vai ser esse baby, se é menino ou se é menina A Lu Fernandes também perguntou qual a previsão para a mudança Tudo indica que no final de julho A Lu Fernandes também perguntou se eu já pensei em sair viajando, ministrando Se Deus quiser, sim Já imaginei isso acontecendo comigo Mas eu não tenho coragem de marcar a agenda, coisas assim, sabe? Então, só se me chamassem realmente pra estar pregando em outros lugares Mas eu não tenho coragem de ligar as pessoas, sabe? Então, só se Deus quiser e tocar no coração das pessoas pra eu estar fazendo isso Cami.js Se pudesse escolher, gostaria de parto normal ou cesárea? Estou muito feliz por vocês, obrigada Então, é o que eu sempre falo pra minhas amigas Eu sou 50% cesárea, 50% parto normal Então eu estou me preparando psicologicamente pros dois E estou me preparando agora corporalmente Tô fazendo exercício pra ter um parto normal Eu não sei o que vai acontecer, gente Tá nas mãos de Deus, realmente Agora, se fosse pra mim falar pra vocês Ah, esse daqui eu acho pior e esse daqui eu acho melhor Não existe Pra mim os dois tem pontos positivos e os dois tem pontos negativos Então vamos ver o que vai acontecer, né, gente Se a bolsa estourar, se dá com as contrações certinhas Pra nascer natural E o médico falar, olha, tá ótimo pra nascer natural Vamos lá, vamos encarar Deus criou a gente pra aguentar, então vamos aguentar Agora, se ele falar, precisa ser cesárea Ou se eu ver que eu não estou assim, preparada Sei lá o que pode acontecer, gente Eu vou falar que eu quero cesárea sim Cantinho Underline da Underline Queca Perguntou Desafio, amiga Como está sendo esse momento de gravidez em uma só palavra? Uma palavra só? Eu acho que então transformador Transformadora Porque, gente, transforma a nossa vida Totalmente, em todas as áreas Ela se transforma, né, em uma nova vida A Queca também perguntou se eu estou feliz com a nova casa E sim, nossa, gente, foi um alívio a gente conseguir ali A casa nos fundos da casa da vó do Lucas Porque estava muito difícil de achar a casa aqui em Cruzeiro E casa boa que a gente pudesse pagar Então a gente está bem feliz por Deus ter preparado ali o cantinho pra gente Para além do hoje Perguntou Quando penso em mim grávida no futuro Me vem um monte de neura na cabeça E se eu dormir mais de bruxo? E se eu bater a barriga? E se eu pegar peso demais? E se eu fizer algo que vai machucar o bebê? Você passou por algo assim? Preocupação extrema de que qualquer coisa poderia afetar o bebê? Me aproximei mais aqui da câmera Porque está difícil A luz está oscilando demais E aí toda hora eu tenho que ficar mexendo na câmera E toda hora eu tinha que levantar pra ficar mexendo nela E estava complicado Mas estão respondendo a pergunta Não, eu nunca fiquei assim com essa preocupação extrema Porque eu sei demais que esse bebê aqui é promessa de Deus, sabe? E ele está nas mãos do Senhor Não há nada que eu possa fazer melhor do que Deus pode fazer Então é Deus que está criando ele aqui E Deus que está cuidando dele Claro que vem aquela preocupação Normal de toda mãe se Que nem eu estava sem comer Eu queria comer melhor Mas pra mandar os nutrientes pra ele Mas eu sabia que Deus estava cuidando de tudo Então preocupação extrema dessas coisas assim, não A Gomes Talibai 3 perguntou Qual das gatas deu sinal antes do seu positivo? As gatas presentem coisas em nós Tem um Então, eu não senti diferença nelas Antes de eu descobrir o positivo Eu fui sentir diferença nelas Depois que eu comecei com a hiperemese Comecei a passar bem mal Elas ficaram bem grudadinhas comigo Mas a Lika com certeza é a que mais mudou comigo A Luna já era um guru de meu Agora a Lika, tipo Meu, ela ama ficar comigo Debaixo da coberta Abraçadinha Dormindo Coisa que ela não ficava antes A Ana Underline Souza 722 perguntou Na, você vai querer fazer bolo pro mês aniversário do Baby? Manda beijo Amo vocês Um beijo, amiga Então, acho que cai um pouco na mesma coisa do chá revelação, né? Se a gente tiver condição de fazer uma vez ou outra Talvez a gente faça Não sempre E não assim como a maioria das blogueiras, das youtubers fazem que decora mesmo e tal Hoje eu, Natalie, não tenho essa condição Mas se a gente tiver condição, quero sim Mas, gente, sério Eu tô conversando com minhas amigas que os bebês que estão nascendo agora E tá tudo um absurdo de caro E um bolo não é tão barato assim, né? Então, a gente tem que colocar na ponta ali do lápis as prioridades, realmente A Stephanie Underline Lange perguntou Você já sabe como vai decorar o quartinho do Baby? Olha, no início eu fiquei pensando Porque eu queria um tema e tal Só que aí, nossa, pra escolher um tema assim específico Ia ter coisas que eu não ia gostar tanto E aí eu achei que ia ficar talvez meio que enjoativo Aí eu cheguei num ponto que eu não quero tema Mas quero colocar algumas coisas do que eu escolhi Assim, de tema, entre aspas E logo quero contar pra vocês, gente Eu não vejo a ordem de a gente poder se mudar E eu começar a montar o quarto dessa criança E o que eu pensei é algo bem unissex Pode ser tanto pra menino quanto pra menina Porque eu gosto de coisas neutras, né? A Stephanie também perguntou Qual é o seu maior medo na gravidez? O parto ou o pós? Medo, medo? Eu não tenho medo dessas coisas, gente O que eu passei, tipo, no começo da gravidez Pra mim, com certeza, me assustou muito mais Do que o pós e o parto me assustam Porque não é muita coisa, não, que me assusta, viu? Não é muita... Não tenho tanto medo com isso, não A Stephanie também perguntou Se o nome do baby será bíblico E sim, será bíblico, gente Tanto se for menino quanto se for menina Vai ser nome bíblico A Stephanie fez bastante perguntas Mas como eu gostei das perguntas dela Eu vou continuar respondendo Ela perguntou assim Você gosta de mudar de casa com constância? Ou só mudou devido às circunstâncias mesmo? Com certeza, por conta das circunstâncias, gente É ruim, né? Ficar mudando de casa, dar trabalho Também dá muito gasto Principalmente Principalmente porque sempre tem que fazer alguma coisa Na casa, né? Mas, gente, sério Depois do que eu passei da hiperemésia aqui nessa casa Eu dei graça a Deus que a gente se mudar Porque eu não tava aguentando mais ver essa casa Apesar de gostar muito dela A Vivi Miranda perguntou Vai fazer chá de bebê? Sim, quero muito fazer Se não for chá de bebê Coisa que eu estou achando que não vai poder Por conta da pandemia Quero fazer uma charreata E também quero fazer, acho que, uma charrifa online Pra minha família que tá longe Pros amigos que tá longe Que não puder vir Mas quero muito fazer E talvez Talvez será chá fralda E não chá de bebê, assim, normal Pra dar qualquer tipo de presente A Jane.Correia perguntou A casa A casa que você vai morar é alugada? Sim, gente É alugada Bastante gente tá perguntando E eu acho que eu falei sobre isso no vídeo do tour Mas sim, gente É alugada E também no vídeo que eu falei que eu ia alugar Também falei que é alugada A Danila Brito Oficial perguntou Já comprou muitas coisinhas pro baby? Nada Sabe o que é? Nada Eu mesmo, Nathalie E meu marido Lucas Não compramos nada Pra esse bebê Assim que eu descobri que tava grávida Gente, eu queria muito comprar alguma coisa Aí logo começou a hiperemese Não consegui comprar nada E aí eu comecei a ganhar coisinhas Então é tipo Supriu aquela minha vontade de comprar, sabe? Então já tem bastante roupinha E já Nossa É muito gostoso ficar olhando, gente Mas tô doida pra comprar as coisas Com certeza A Mari Caput perguntou Já teve algum sonho sobre o sexo do bebê? Sim E eu sonhei com ambos, gente Sonhei uma vez que era menino E outra vez que era menina Então, né? A Lala Underline Costa perguntou Você sempre teve o sonho de ser mãe? Sim Desde criança Eu sempre sonhava Em ser mãe Sério Tipo assim Nathalie, o que você quer ser? Médica e mãe Era assim Mas Depois Quando eu descobri a endometriose Deus colocou outros sonhos Na frente Desse sonho Sabe? Deus trabalhou muito No meu coração Sobre isso A Lala também perguntou Se pretendo ter mais Algum animal de estimação E não, gente Eu amo minhas duas gatinhas E eu falo pro Lucas Que se Esta criança Que está em meu ventre Algum dia pedir Um outro bichinho Aí a gente pode pensar Se a gente tiver espaço E dinheiro também, né? A Biali Mams Perguntou Se eu vou mostrar O bebê assim Que ele nascer E provavelmente sim, gente Quero mostrar já logo Ah, tá aqui Ó, coisa linda Que eu e meu marido Fiz Sim, quero mostrar, gente Ela também perguntou Se eu vou gravar Rotina nova Quando o bebê nascer Quero muito Que mostre tudo Sim, quero muito Quero muito Conseguir fazer, gente Quero muito Conseguir ter Sabe? Disposição e ânimo Pra poder fazer Porque, gente Sério Depois Eu vou amar Assistir esses vídeos A Andressa Andrade Perguntou A sua família mora Perto de você? E quando o bebê nascer Quem vai te ajudar Além do Lucas? Não Minha família não mora perto Aqui é a cidade Da família do Lucas Então meus pais moram Em Guarulhos Mas quando o bebê nascer Minha mãe vai vir sim Pra ficar aqui comigo Pelo menos um mês Eu acho E claro que minha sogra Também vai ajudar, né, gente Ela tá me ajudando Já todos esses meses Ela tá cuidando de mim Tá aí uma mãe minha Cuidando tão bem de mim E lógico, né, gente Que quero ali Minha sogra também Junto participando Vendo o primeiro mês De mais um netinho dela A Underline Tamires Lima Perguntou Como está se sentindo Como mãe agora? Eu ainda não tenho Sabe? Essa coisa assim Tipo Ai, eu sou mãe, sabe? Porque ainda o bebê Tá aqui na minha barriga E ainda a ficha não caiu Então eu não sei Falar pra vocês Como eu estou me sentindo Eu tô sentindo Que já mudou muita coisa Mas eu tô muito feliz E também tô, tipo Ansiosa pra saber Tudo que vai acontecer Assim Como é que eu vou ser Se eu vou ser uma mãe boa Sério Tô aí esperando Pra ver como é que vai ser Quando esse bebê nascer A Ana Lauren Underline Bueno Perguntou Nath O que você tem achado Da sua pele? Cabelo e unhas na gravidez? Sente alguma diferença? Beijos Então Então não estou sentindo Diferença nenhuma Meu cabelo já sempre Cresceu muito Então eu não sei Se foi da gravidez Que ele cresceu também Ou se é porque Ele cresce mesmo Agora Unha não sente nada Pele Eu continuo do mesmo jeito Nasce aí Umas quatro espinhas Interna por mês Como sempre Nasceu Né? Então Não sei, gente Pra mim Não senti nada de diferente Na minha pele não A Tawani ML perguntou Mudou opiniões formadas Após a gravidez? Mudou, gente O jeito que eu olho Uma grávida Eu sempre olhei uma grávida E achava a coisa mais linda Sabe? Nossa, que linda Ela gerando uma vida E tal Hoje Eu olho Não só com Esse olhar assim É De Ai, que lindo Hoje eu olho e falo Meu Mulher é guerreira Mulher é muito forte Porque carregar uma vida Gerar uma vida Não é nada fácil Então é muito amor Que Deus realmente Coloca no nosso coração Pra gente gerar Pra gente conseguir Passar por todos os obstáculos Então minha admiração Por grávidas Assim Mulheres Grávidas Aumentou ainda mais A Bela.ferreira Underline Perguntou Tá na expectativa Para ser menina Ou menino? Então Eu e o Lucas Acha Né? A gente tem um sexo Assim que a gente Acredita que seja Mas Se vier menino Ou menina Tanto faz A gente vai ficar Muito feliz Gente A Yaponiris Perguntou Antes de você saber Que estava grávida Quais sintomas Você sentia? Bom Eu contei aqui No diário da gravidez Aliás Se quiser assistir Tá aqui No No canal Né? O primeiro diário Do primeiro trimestre E Meus primeiros sintomas Foi Eu me senti Muito enérgica Dores nos seios E cólica Foi só isso A Gabriele Underline Carvalho 98 Perguntou O que está sendo Mais difícil Para você Na sua gestação? Qual o seu maior desafio? Realmente Assim Para mim Gente O que foi mais difícil Foi a hiperemesse Foi vomitar E não conseguir comer De tudo Ficar com o nariz Insuportável Sentindo tudo Quanto é cheiro E deixar de gostar Das coisas Que eu gosto De comer Sabe? Mas Como vocês sabem Agora Já estou bem melhor Então Agora voltou A minha alegria De viver Todo mundo Que me conhece Que me vê por aqui Fala Nátaly Você está com uma outra cara Você está vivendo Parece que você voltou A vida E eu falo Gente Realmente Eu voltei A vida A Tati Domingues 08 Perguntou Como está sendo Essa nova fase Como papai E mamãe De primeira viagem Por enquanto Tudo lindo Tudo mágico E apaixonante Sério É incrível Ver o olhar Do meu marido Por mim Apaixonado Sabe? De ver meu corpo Se transformando De ver a minha barriga Ai gente Muito gostoso Muito apaixonante Assim A gente Fica naquela expectativa De saber Quem que está aqui dentro Sabe? De mim Me chutando A Dani Santos 814 Perguntou Como está a minha autoestima Depois Né? Agora grávida E gente Sério A minha autoestima Até duas semanas atrás Estava lá no chão No chinelo Me sentindo A pessoa mais feia Do mundo Eu acho que eu nunca Me senti tão feia Assim na minha vida Mas já faz aí Uma semana Por aí Que voltou Minha autoestima Deu me achar bonita Ter vontade De me cuidar De me arrumar E quero Já marcar Minha sobrancelha Vou cortar Este cabelo Para a autoestima Melhorar ainda mais Opa gente É isso Foram bastante Perguntas legais Ainda ficaram Algumas Sem responder Mas aqui Para mim Na câmera A gente está dando O que eu falei Durante 30 minutos Eu espero Que realmente Não fique 30 minutos De vídeo Muito obrigada Por todos Que mandaram Mensagem As perguntinhas Um beijo Que Deus abençoe Muito vocês E gente Se vocês gostariam Desse vídeo Deixa aí o like Se inscreve Nesse canal Se você é novo Por aqui também E bora conferir Os últimos vídeos Gente Bora conhecer E maratonar Este canal aqui Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Um beijo E tchau tchau